Gralha Azul é nossa! Estes trabalhadores estão desempregados e aguardam uma vaga de emprego na próxima parada na área da Petrobras, que será em breve, de acordo com o Everaldo, presidente da Comissão dos Trabalhadores de Araucária. O motivo da concentração no gabinete do vice-prefeito Rui Sérgio, do PT, é que uma funcionária do gabinete estava preenchendo ficha e levando até o Cine, furando a fila de desempregados na agência do trabalhador de Araucária, relata Everaldo. Chegou a informação por um dos órgãos colaboradores de fiscalização, que é da Comissão dos Trabalhadores daqui do município, que tinha um pessoal fazendo cadastro aqui na prefeitura, sendo que os cadastros já tinham encerrado lá no Cine desde o dia 15. Então a gente veio fiscalizar para saber se realmente estava acontecendo isso aqui na prefeitura, no terceiro piso, e realmente constatou, foi comprovado que realmente estava sendo feito o cadastro aqui. O terceiro piso, ou seja, é o gabinete do vice-prefeito. Então esses cadastros estavam sendo feitos no gabinete do vice-prefeito, é isso? Positivo. O vice-prefeito não estava ciente de que eram cadastros, o mesmo cadastro que tem lá no Cine. Mas ele assumiu que estava sendo feito? Sim. Ele, quando chegou, que pegou todos os elementos que nós tínhamos de provas, e que a pessoa estava fazendo esses cadastros aqui no Cine, e ele ficou dizendo dele que ele recebia trabalhadores aqui, recebia pessoas no gabinete dele para ajudar no que ele podia, com indicação, mas que esses cadastros do Cine que estavam acontecendo aqui no gabinete dele, ele desconhecia como sendo o do Cine que estava sendo feito aqui. Porém, a funcionária, a dona Jane, ela estava fazendo o cadastro e levando fora de horário daqui para o Cine para entregar em particular lá, que é um procedimento que contraria o projeto de lei, né? Categoricamente, ela dizia mesmo que a gente tem gravações de áudio, de vídeo e tudo, que ela dizia mesmo que cadastrava mesmo e que tinha três empresas trabalhando com ela, que essas três empresas aí, uma era a Manserve, e a gente ficou com um pouco de trás da orelha, porque até a Manserve contratou aí quase 100 pessoas, nenhuma passou pelo Cine. Nós vamos tomar algumas medidas para corrigir o que nós estávamos fazendo. Sempre lembrando, não existe nenhum ato ilegal da minha parte ou da minha equipe na tentativa de encaminhar pessoas para o trabalho. Mas eu não quero estabelecer um trabalho concorrente com a agência do trabalhador. E eu acho que lá o controle é melhor, eu acho que a agência do trabalhador tem um papel importantíssimo, tem todas as ferramentas para poder fazer o bom encaminhamento do trabalhador para aquelas oportunidades de trabalho, seja na Petrobras ou seja também em outras indústrias. Graalha Azul FM Atenção 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 O que é isso?